Tenho três boas notícias para vocês. A primeira é que o canal chegou aos 8 mil subscritos. Portanto, palmas para vocês todos. Muito obrigado. Sem vocês isto não era nada possível. Segunda boa notícia, bem, criei um canal chamado Telegram. Chamado 1001 cupons. Em que é dedicado só para os brasileiros. Todos os dias vou partilhar cupons para vocês partilharem imenso dinheiro. Eu já tenho um grupo de Facebook para portugueses, mas agora tenho um Telegram em que vocês podem ver na descrição em que podem aderir e podem poupar muito dinheiro. Porque é no poupar que está alguém. Terceiro, tenho Honor 8 da Huawei. Tenho o prazer de ter o top model dos Androids. Sem dúvida, todos os smartphones que já vi devem ser dos mais bonitos primeiros das fotos. Enfim, é lindo. E o que eu fiz? Quero fazer um unboxing diferente. Eu não gosto de monotonia. Quem segue o meu canal sabe que eu gosto de estar sempre a altrar qualquer coisa. Foi o que eu fiz. Trai os plásticos do smartphone e vou-vos dar a sensação como se estivessem comigo e o próprio Starbucks ir num stand ou numa loja física e estou-vos a mostrar o Honor 8. Portanto, vamos a isso. Está bem? Então aqui temos o smartphone. E vejam, a Huawei pensa em tudo. Até na caixa. E eu dou muito valor a isso. Ponto 1. Vejam só abrir a caixa. Cá está. E depois, para tirar o smartphone, cá está ele, não é? Faço assim. Portanto, isto quase parece um puzzle. E é muito engraçado. Portanto, está aqui o smartphone. Lindo. Vejam, 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 vejam. E já vamos à caixa que também tem outro pormenor. E o conteúdo dele também, já agora. O que eu posso dizer quando nós tocamos neste smartphone pela primeira vez? Este é um smartphone média gama. E a sensação quando tocamos neste smartphone é que ele é de topo. Ou seja, um smartphone bastante caro. E é muito bonito. Está aqui a parte frontal. Está aqui, claro, o ecrã. Ou na escasa tela. Como se diz em brasileiro. E pronto. E pronto. Clicamos ou carregamos aqui. Agarramos aqui a parte lateral. Temos esta parte de metal que é muito bonita. E acho que é esse que faz o toque premium que nós estamos, quando sentimos que temos este smartphone. Ele é mesmo muito bonito. E até na parte traseira, também podemos ver que está aqui a impressão digital. E também tem as duas câmeras. Esta parte traseira faz lembrar muitos smartphones. Mas não sei porquê. Porque quando tem a parte lateral, como eu vos referi, faz com que o smartphone se sinta... Há coisas que é difícil de explicar. Mas a sensação que vocês têm logo ao tocar neste smartphone é que ele é muito bonito. E muito bem construído. Portanto, para já é o que eu posso dizer. Depois vou fazer uma análise completa. Para já é só o unboxing. Só estou a mostrar isto um bocadinho mais. Para vocês terem noção da beleza. De quanto é lindo de morrer. E pronto. E agora vou mostrar o resto da caixa que é o que interessa. Portanto, vejam só. Outro pormenor. Sai de lado. Vamos ver aqui se é a parte de cima. Mais um puzzle. E cá temos. Aqui deve ser o sim. Carta ou o pin, não é? Portanto, o pin para tirar o sim. E o manual. Pronto. É isso. Manual. E depois tem aqui o pin para vocês trocarem. O sim. O móvel. E depois, agora outra vez. Mais uma vez. Eu adoro estas coisas. Vocês me seguem. Sabem que eu gosto mesmo destes pormenorzinhos. E quando é com qualidade e bem feito. E estou curioso para também ver se este smartphone tira boas grafias. Se tem uma boa autonomia. Vai ser engraçado. É de abrir isto. Ah, ok. Faz-se assim. Assim. Tem o cabo USB. E depois tem aqui o carregador. De fato, diz aqui. Quick Charge. Um carregamento rápido. E depois também vou analisar isso no próximo vídeo. Mas para já é tudo o que vos posso contar. Desde a caixa até o smartphone. A primeira coisa que eu posso lembrar é que isto é premium. Portanto, Huawei. O que vocês fizeram pelo menos para já. Não posso falar ainda do resto. É que tu gostar muito. E novidades para breve. Está bem? Obrigado. Até a próxima. E até a próxima.